Música Desta vez, olha aí, eu estou dando mais um alô. E agora para Cotia. E de Cotia vem uma dupla amadora. Fátima e Cátia. Elas vão interpretar de Palmeira e Mário Zan, recordação. Olha aí o trio carreteiro do Brasil acompanhando as menininhas. Vale a pena. Todos nós temos na vida uma recordação. Quem é que não tem, hein? Hein? Todos nós temos na vida a saudade e recordação. Em nossa alma escondida que nos aperta o coração. No peito fica gravado com o sinal de uma cicatriz. Doce momento deu um passado em que a gente já foi feliz. Um lenço branco, uma medalha, um retratinho já desbotado. Nossa memória que nunca falha, pois tudo isso lembra o passado. Uma vitrola, um disco antigo, a serenata de um trovador. Não há no mundo maior castigo do que a saudade de um grande amor. Todo nós temos na vida a saudade e recordação. No peito fica gravado com o sinal de uma cicatriz. No peito fica gravado com o sinal de uma cicatriz. Não há no mundo maior castigo do que a saudade de um grande amor.